Vou chamar aqui uma pessoa no palco, né? É difícil falar dele sem me emocionar, porque jamais estaria fazendo esse projeto se não fosse a confiança que ele me deu para fazer. Sobretudo porque... O Rui fez uma coisa que foi muito importante para mim num momento da minha vida, que é... Ele é um músico de verdade, né? Então, ele olhou para mim e ouviu e disse o que você está fazendo tem valor. Isso que você está fazendo tem valor. E agora, como eu estou partindo para o meu projeto de originais, assim, em maio, eu vou gravar um CD no Rio de Janeiro com esse cara ali, aquele cara, com esse, com esse. Então, assim, abriu-se um novo momento, um novo caminho na minha carreira, não é? Que jamais seria possível se não fosse a generosidade dessa pessoa. Então, eu queria convidar, ele vai me dar honra. Senhoras e senhores, é com muito amor, paixão. Não tem nada com ele, não, viu, gente? Não tem nada com ele, não, viu, gente? Mas... É paixão acima de tudo e qualquer coisa. Amor incondicional. Rui Veloso, chega aí! Cadê você? Aplausos. Obrigada. Foi rápido, não foi? Muito obrigado. Passou rápido o show. É, foi por sinal. É? Teve aquela do Porto Corpo, podemos fazer outra vez. Sim, acho que sim. Mas estava bom, então. Sambinha bom, não é? Foi acelerado, não é? Eu gostei, não estava nada à espera, então. Pô! À espera de outra qualquer, mas essa não. Sai o Porto Corpo. Não. Mas isso está tudo tão... Há aqui várias surpresas. Eu não ouvi tudo, não é? Então, eu fico surpreendente. Mas esta também deu, esta também deu. Muito engraçada. É um caminho diferente. Mas tem algumas que eu fiquei. Então, o Fado Pessoana aqui... Adorei essa última. É, foi muito bom. Muito bom. Então, vamos buscar uma, não é? Vamos, a gente vai tocar a que eu mais amo. Eu sei que eu falo isso de várias, mas... Não, a canção de Alterne é a número 1. Ah. O Fado Ladrão Namorado, mas a Ilha é um lugar à parte para mim. É das músicas que eu mais amo. Vem lá, não é? A ilha, gente. Essa mulher que é uma ilha. Letra absolutamente incrível de Carlos T. E uma música que materializa essa mulher. Fiz meu mar com lua cheia. A esse mar de ruas e cafés. Com vagas de olhos a rolar. Que não me viam no convers. Tão cegas no seu vocal. E assim fui na mansão. Perdido na imensidão. Deparei com uma ilha. Uma pequena maravilha. Meio submersa, resistindo a toada. Deu-me dois dedos de conversa. Já cheia de andar, calada. Tinha um olhar acanhado. Tinha um olhar acanhado. E uma blusa azul grena. Com o rumo tão desapertado. E por dentro tão ousado. Um peito sem sutiã. Ancoramos no racheto. Sacudimos o sal e o medo. Falamos de música cinema. Que lia Fernando Pessoa. E às vezes também fazia um poema. E no cabelo vi-lhe conchas. E na boca uma pérola a brilhar. Desfiou um olhar de defesa. Pôs-me um mapa sobre a mesa. Deu-me conta dessas ilhas. Arquipélagos ao luar. Com as areias estendidas. Contra a cegra do mar. Esperando veleiros perdidos. Oi, 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 oi. Esperando veleiros perdidos. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Doi-me conta das cegra do mar. A Mãela, teberi. Acabou-me conta das cegra do mar. O que pode ser do mar. Escondido o mar. O que pode ser do mar. Escondido o mar. Esperando Pelá-los perdidos Eu queria mais altas estrelas, mais largo espaço O sol mais criador, mais refugente a lua ou mar maior Mais cavadas as ondas e mais belas, mais amplas, mais rasgadas as janelas Das almas mais rosas a abrirem flor Mais montanhas, mais asas de condor, mais sangue sobre a cruz das caravelas E abrir os braços e viver a vida Quanto mais fundo e lúgubre a descinda, mais alta é a ladeira que não cansa E um dia em paz, contente, adormecer serenamente Como quem dorme no berço, esperando Teleiros perdidos Eu fiz-me ao mar Fiz-me ao mar Com a lua cheia Esse mar de ruas e cafés Aplausos 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 Aplausos